A participação de Leonard Nimoy como Spock em Star Trek 2009 A participação de Leonard Nimoy como Spock no filme Star Trek de 2009 foi um dos momentos mais emocionantes da franquia. A escolha de Nimoy para reprisar seu papel icônico como Spock, um personagem que ele interpretou por décadas, trouxe uma sensação de continuidade e autenticidade ao novo filme, que reiniciou a série com uma nova geração de atores. Em Star Trek de 2009, Nimoy interpreta uma versão mais velha do personagem, que viajou no tempo para alertar a tripulação da USS Enterprise sobre uma ameaça iminente. Sua aparição é um dos pontos altos do filme, já que os fãs de longa data da franquia se emocionaram ao ver o Spock original novamente em ação. A participação de Nimoy em Star Trek de 2009 foi significativa não apenas pela conexão emocional que ele trouxe à franquia, mas também porque ajudou a definir o tom do novo filme. A presença do ator e seu personagem serviram como uma espécie de selo de aprovação para reinicialização da série, mostrando que os criadores do filme respeitavam e honravam a história e a tradição de jornada nas estrelas. Além disso, a aparição de Nimoy como Spock em Star Trek de 2009 também permitiu que o personagem passasse o bastão para uma nova geração de atores e personagens. Ao se encontrar com o jovem Spock, interpretado por Zachary V, Nimoy mostrou como a sabedoria e a experiência de um personagem mais velho podem influenciar e guiar uma nova geração. A participação de Leonard Nimoy como Spock em Star Trek de 2009 é um exemplo de como a franquia pode continuar a evoluir e se reinventar, mantendo ao mesmo tempo um respeito pelas suas raízes e tradições. Foi uma homenagem tocante a um personagem e a um ator que são amados pelos fãs de jornada nas estrelas em todo o mundo.